Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Jailton, sou educador social do Cajun, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e hoje eu trouxe essa brincadeira para vocês que se chama pega-rabo. Essa brincadeira vai acontecer da seguinte forma, você vai brincar com seus familiares, com seu amigo, você vai receber uma fitinha dessa, prender na sua calça, no seu bolso, onde você achar melhor e aí você vai ter que pegar o do colega e o colega vai ter que pegar o seu, você não pode deixar que pegue o seu e o seu colega a mesma coisa. O vencedor é aquele que sai por último com o seu rabo, beleza? Galera, um, dois e foi! Aê pessoal, eu fui o vencedor, espero que vocês brinquem e se divertem. Tchau, tchau!